E depois de uma abertura fantástica, não é mesmo, meu querido diretor M1? É isso aí, é isso aí, ó. Vamos abrir mais quatro boxes com a convidada especial Tata aqui no canal, gente. E vocês acharam que eu não ia rebolar minhas orelhas? Tô aqui, ó, que é minha vez agora de abrir com a Tata aqui, a box. Então, vamos abrir. Vamos lá. Será que quem vai ganhar dessa vez? A boca. A Braum. Gostei. Vamos lá, Tata. Bora lá. Então, essa daqui é a caixa do Pikachu Vi aí de destinos brilhantes. Vamos rapidinho aqui mostrar o que vem, nós já mostramos no vídeo passado da nossa parceria aqui, né? Trazendo essa convidada super especial. E Tata, mostra aí, vem a carta Jumbo do Pikachu Vi. Pikachu. E também, vem a carta aí do Pikachu Vi, é, normal, né? A regular, que você consegue jogar com a... Pronto. E temos os pacotinhos. Seis. Seis pacotinhos, ou seja, dois triplos aí. Vou deixar eles aqui posicionados um pouquinho pra cá e Tata vai abrindo já aí. Vamos ver o que você vai tirar. Vamos lá. Um, dois, três, hein? Pode um aí que a gente vai abrindo um. Eu vou lá na sequência. Vai ser a competição como foi pra Mion, né? Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual que é a pontuação, Mion? Vai lá. Eu lembro. Se for Amazing Hair, é um e meio. Se for carta Vi, é um ponto. Shine, também é um ponto. Isso aí. Se for carta Full Art, são dois pontos. E, é claro, Charizardão e as Douradas são três pontos. Três pontos, né? Então, ó, Kiwi, Drosfor, Tropius, Rotom e... Não. Nada, nada, nada. Vamos lá. Vamos lá. Chouret, Morphito, Kakini, Escudo Enferrujado, Dreaddall. Só uma coisa. É Morphito? Morphito. É um novo Pokémon. Pra você que jogar Dominó, você vai entender o Pito. Muito velho, né? Nossa, total. O outro foi... Eu não entendi nem do outro também. Olha só. Não veio nada, mas valeu a risada. Não veio nada, mas valeu a risada. Não, Morphito, mas veio alguma coisa aqui. Eu tô sentindo, hein? Veio carta, né? Muita. Deram seis cartas com o Pico, de certeza. Haulet, eu sei, tá? Morphicu. Spidarak? Oh, não. Vamos lá. Vai lá. Nossa senhora, já? Vou pontuar nessa caixa, será? Não sei. Essa caixa veio pra gente poder... Dar risada, né? Dar risada. Realmente. Vamos lá. Morphico. Limpico. Então... Piquete, camarão. E Volcano. Não veio nada, gente. Eu não sou saudade do Volcano. Eu lembro quando ele ganhou o Neck. Eu gostava, né? Saudade dele, não. Porque, pelo amor de Deus... Puxa vida, eu lembro... Não, era o Retro. Sabe? Do tempo que a gente fazia. É, do XY, né? É, do XY. Cerco do Vapor. Isso, e era a carta melhor dos decks. Que tinha ali pra você escolher. Ok? Eu preferia o Volcano. É que você gostava que ele tinha dois elementos, né? Água e fogo. Pronto. Ele faz... Ele já cozinha, né? Ele já pega a água. Você já tá com fome, né? Já tô com fome, né? Já faz o cavão, vento, vento, vento e... E, 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 e... Não. É o negócio regular. Vamos lá que eu abro o charifé do céu aqui. Uma alegria... Será que ele vem? Será? Ele vem com a fotinho que tá aí na capa. E o legal é assim, ó... Aí eu posso levar pra casa, né? Não, não é que ele vai levar o quê, né? Você gosta tanto dele que ele não faz. Agora ele não fala de vinho, né? Ah, meu Deus. Para de gostar. Fala, não gosto mais. Não gosto mais. Quero o XY. Fala, quero o XY. XY, 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 XY. E nem o Rollet, né? XY, XY. Ih, o Spinarach. Meu Deus do céu. Nossa, tá... Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, brilha, 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 brilha. Ó, essa do sapinho vem. Não é um sapo. Ele é mais próximo de uma salamandra, se a gente fosse considerar. É. O sapinho... Uuuuuh! Morpiku! Vimax! O que é? Morpiku. Morpiku. Não. Morpiku. Morpiku. Mas tem um caô. É o que você disse, né? Eu tô aqui, ó. Olha só, gente, o morpiku. Gente, que linda. Nossa, muito legal. Marquei, eu conto, né? Ponto, né? Vamos lá. Vamos nessa aqui. Ele que derra um sapo, né? É ótimo isso. Eu amo abrir cartinhas com você e no bala. E... Vamos lá. Vamos lá. Eu já fiquei feliz que já chegou, né? Algo interessante aqui pra gente. Que eu tava falando, gente, eu vou passar a bota, você não tem nada, né? Opa! Opa! Ouuuuh! Ah, eu vou levar pra casa. Um dito, dito, dito. É, mas o dito, dito. Não é aquele dito, né? Não é o shine, né? Dito assim, eu posso levar, né? Pega um molde de tinta, pinta. Ah! Aquele vídeo tava fantástico! Isso aí, gente, gente, temos muitos vídeos de destinos brilhantes aí no canal. Vamos pra próxima caixa? Vamos para a próxima. E a gente vai fazer uma batalha de caixas, hein? E tá difícil aqui, ó. Ele tá ganhando. Qual a pontuação aí? Quanto que vale a Vimax? Então, a Vimax vale um ponto e a Vimax também vale um ponto. Mas é a Fuat. A Vimax é Fuat. A Vimax é Fuat, mas vale um ponto, hein? Porque a graça é o Shine. Já vai abrir todas? O Shine Baby também vale um ponto. O que vale um e meio é a Made in Red. E dois pontos são o Shine's Fuat e três pontos são as douradas. Posso abrir? 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 Eu já vou deixar aqui na lateral a Vimax também. Ele já tá todo e todo porque ele já tá na minha parte. Ele é altamente competitivo também. Imagina! É sim! Imagina! Uau, uau, uau! Haptena! Shine! Vem um Baby Shine aí, ó. Shine, baby, baby. Pra combinar com as unhas, né? Isso. Entendi, marcando um pontinho. Marcando um pontinho. Vale um pontinho? Vale um pontinho. Então tá bom, vamos colocar do meu ladinho. Tá valendo. Vamos lá, então. Deixa mais pra cá? Tá, tá. Pra o pessoal conseguir ver. Não, se você querer arrastar pro seu lado. Pode acontecer, né? A gente pode ir assim rapidinho. Opa! Eu não acredito. Ai, gente. Eu não acredito. De novo. Eternatus Vimax! Mas é outra diferente. É outra! Veio mais uma douradíssima. Olha só. Gente, a cara do diretor. Nem tá sofrendo mais, ó. O negócio nem um, tá? Nossa! Mais uma. Não, tá bom. Agora deixa isso aqui do seu lado. Não preciso dela. Obrigado. Obrigada. Tá com cinco pontos aqui. Ótimo! Nossa, ele tá tendo um ataque do coração do outro lado, gente. A cara do M1 é a melhor, gente. Não, super. Pena que vocês não tão vendo. Vamos lá. Ele tá com a boca aberta durante três minutos. Dá pra que a mosca já tá ali, ó. Vamos ver, vamos ver? Vamos ver. Você sabe que ainda pode vir bastante coisa aqui, né? Com certeza. Agora podemos tudo. Gente, não, sério. Olha lá. Tem outra coisa aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que vocês sabem? Dito! Outro dito, gente. Mas tá ótimo. E você só voando, né? Só tá aqui. O que é que é uma maquininha de... Isso foi uma maquininha de carcero, quase. Quase um... Oh! Ele tá tendo um treco. Vai, vai, vai. Vai tentar, vai tentar aqui. Acho que é o Charizard. Não acredito. Não acredito. Não acredito. E... O Pietro! Olha só, um treinador forte, hein? Gente, põe aqui do meu lado. Exatamente. E agora? Deixa de ser lado que o Pietro é Pietro. Não é Pietro, é Pietro. Vamos lá que eu vou continuar. Pietro é Pietro. Pietro é Pietro. Oita, bato a cabeça todo esse mundo. Não tá aqui. Vamos lá. Eu tô secando já as cartas aqui. Vamos lá. Bora, embora. Tá acabando, mas tá muito bom, hein? Não, tá muito emocionante. Muito, muito, muito. Mas eu quero... Eita, veio. Vamos lá. Vem de novo. Diretor, abre a boca. Ah, ah, ah. Vamos ver, vamos ver. É o quê? Charizard? Sai de novo? Ok. Eu acho que... E o Indie Divi Shiny. Olha só, gente. Ai, gente, top, top das galáxias. Top, top, top. Mais um Shinyzinho aí pra coleção, hein? Nossa. Agora sua pontação subiu, hein? Subiu, mas não vai chegar lá também, não. Calma. Calma, calma que não chegou. Eu ainda tenho três pacotinhos aqui do meu lado. Vamos ver aqui o que vai vir, o que tá vindo. Vamos ver. E... Niki, Shiny. A cara do diretor está espantada. A do diretor em mim. Agora... Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Só que só... Gente, que legal. Isso aqui chama o quê? Carta. Acertou. Parabéns. Parabéns, viu? A senhora tirou dez. Parabéns, cara. É porque eu quero tirar. Tá vindo aqui, ó. Tá vindo o quê? Outra. Tá vindo outra, viu? Sentido. Meu Deus do céu. Vamos ver, vamos ver. Qual que é esse aqui? O chato. Cara de bolha. Ah, que peguei pra cá. Não veio, não veio. Maravilha. Vamos que vamos. Um pra cada um. Vamos abrir juntos? Vamos abrir juntos? Vamos lá, vamos lá. Mas você tem mais um. Ah, eu tenho mais um. Então espera aí. Deixa eu abrir esse. A gente abre o último de cada um juntos. Espera aí. Vamos ver, vamos ver. Weezy de galera. Ela já... Vamos abrir juntos. Como diz assim, ela tá loucona. Vamos lá. Mas quem que não fica louco pra essa coleção, hein? Vamos lá. Então vamos lá. Mais um, dois, três. Ah, veio no meu. Que legal. Olha aqui. Que da hora. E no meu? Crobat Vima. Que caixa foi essa? Gente, veio muita coisa nessa caixa. Meu Deus do céu. Veio. Veio muita. Mas muita. Pode terminar? Pode terminar, não vai nem nada muito. Falei. Me perdeu, perdeu. Me perdeu. Perdeu. Limpar aí pra mostrar como foi. Calma, diretor. Já tem. Tá louco. Tá louco pra colocar a caixa na coleção, gente. Que aliás, vamos ver aqui o que que veio. Que eu vou dar uma limpada aqui. Isso, isso. Pra mostrar o resumo das aberturas dessa... Ah, mas eu fiquei muito contente, tá? Com as minhas quatro caixas aí. Ó, vamos lá então. Não era quatro, você pegou uma. Tô colocando aqui junto já, que aí tem que contar. Vamos contar. Vamos contando, vamos contando aqui, ó. Então vieram. Vamos lá. Vieram aí uma dourada, meu Deus. Duas Vimax, um treinador Fuarte, uma Shine Fuarte, duas Shine Baby e duas V regular aí. Totalizando, então, cinco, seis, sete, oito, nove. Melhor aí do que o nosso primeiro vídeo de colaboração, né? Não, o primeiro também foi maravilhoso. Gente, vídeo complementar. Você assistiu isso daqui, você assiste o primeiro também, porque complementa, né? É aquela questão de evolução mesmo, né? E olha, eu estou dando aqui ao maior gás aqui, porque foi demais. Mostra aí como tá a nossa coleção, hein, M2? Exatamente. Dá uma olhada aí como está a nossa coleção até agora. Abrimos muitos trechinhos brilhantes. Então vai acompanhando. Se tiver alguma carta aí que você viu que está colorida e você não viu nesse vídeo, quer dizer que ela foi aberta em outros vídeos. Dá uma corridinha lá na nossa playlist do Kimon. É isso aí, gente. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, Tatá, por ter participado aqui. Eu que agradeço. Vamos abrir muitas coisas aí futuramente, né? Mas essa abertura aqui foi incrível, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus